Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Com o fogo santo voltar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Com o fogo santo voltar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar Com o fogo santo voltar Deixa Jesus te queimar 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 Com o fogo santo voltar Deixa Jesus te queimar Deixa Jesus te queimar